Tire suas mãos de mim Eu pergunto a você Não vai me dominando assim Que você vai me perder Pode estar sozinho Mas eu sei bem onde estou Pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo que nos reemba Será que vamos conseguir vencer Esperemos entre monstros Na nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez o tempo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução É que esse nosso egoísmo É que esse nosso egoísmo Será que será que mostra Será que faz algo que nos reveja Será que será nosٹ Será que será que será que será que éavaş Será que será que o inimigo seja Brilhar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Temos erros a mais, eu e você Boa noite, valeu! Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio A casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixar o gosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes Que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixar o gosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Deixar o gosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais Quanto tempo Eu já nem sei Eu já nem sei Mais o que é meu Nem quando Nem quando Nem quando Nem onde Nem onde Tudo que vai Deixar o gosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Eu nem me lembro Mais 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 Descansa meus olhos Você segue a minha boca Eu nem me lembro mais 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 Depois da última noite de festa Chorando e esperando amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer As vezes peço a ele que vai embora Que vai embora Camila 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 Da vergonha do espelho Naquelas marcas Naquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passaram o dia Ali vejam Ali vejam Ali vejam Ali vejam Camila 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 Tchau, tchau. 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 Cometa Quando o segundo Sol chegar Para realinhar As órbitas Dos planetas Derrubando com assombro Exemplar O que os astrônomos diriam se Tratar de um Outro cometa Não diga o que não me surpreendi Diz que eu disse Você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter Certeza Seu telefone Era cortar Em sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída nessa minha Conversão Eu só queria Te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis Um dia e a vida que ardia Sem explicação E quando o segundo Sol Chega Para realinhar As órbitas Dos planetas Derrubando com assombro Exemplar O que os astrônomos iriam se Tratar De um outro cometa Vai lá Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você Disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone Seu telefone era Total E sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída nessa minha Conversão Eu só queria Te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis Num dia e a vida que ardia Sem explicação E que seu telefone era Total E sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída nessa minha Conversão Eu só queria Te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis Num dia e a vida que ardia Sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem Tem explicação Explicação Não tem Sem explicação Explicação Não tem Explicação Não tem Não tem Essa é uma música nova Se chama O Exército de Um Homem Só Não importa se só toca O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto em linhas tortas Nas portas da percepção Em paredes de banheiro Nas folhas que o outono leva ao chão Em livros de histórias Seremos a memória dos dias que virão Se é que eles virão Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto sem muita pressa Com muita precisão Nos interessa o que não foi impresso E continua sendo escrito à mão Escrito à luz de velas Quase na escuridão Longe da multidão Somos um exército Não importa se só toca O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto E o resto é resto É falsificação Sangue falso Bang, bang italiano Swing falso Tudo está americano Livres dessa história A nossa trajetória Não precisa explicação E não tem explicação Somos um exército Somos um exército Um exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército Um exército de um homem só Sem fronteiras Sem bandeiras Pra defender Pra defender Não interessa o que diz o ditado Não interessa o que o Estado diz Nós falamos outra língua Moramos em outro país Não interessa o que diz o ditado Não interessa o que o Estado diz Nós falamos outra língua Moramos em outro país Somos um exército, um exército de um homem só No difícil, um exercício de viver em paz Esse exército, um exército de um homem só Todos sabem que tanto faz Ser culpado ou ser capaz Tanto mais Música 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 Eu queria ouvir muito, mas ele me desenvolveu Quando se sabe ouvir, não precisa muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada, 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 sei Música Só depois de muito tempo comecei a entender Música Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se eu te canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois Música Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? O que cantarei depois? Música Passando por cima de tudo? O que cantarei depois? O que cantarei depois? Canta depois Música O que cantarei depois? 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 Música E aí 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 E não vai pro céu É bom aprender A vida é jovem Homem-primata Capitalismo selvagem Oh, homem-primata Capitalismo selvagem Oh, eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi Eu me perdi I am a gay man A young man I'm up in my head I am a jungle man I'm up in my head Country jungle Country jungle A survival I am a gay man Desde os primórdios Até hoje em dia O homem da paz O que o macaco fazia Eu não trabalhava Eu não O homem criava E também destruía Mas homem-primata Capitalismo selvagem Oh, homem-primata Capitalismo selvagem Oh, eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Estafas e cofres e parentes Que quem sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela Que nada é fácil de entender Dorme a volta É só o meu amor Quero um pouco Vou fugir de casa Posso morrer aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um pouco mais bonito É preciso amar As pessoas que não sejam Porque se você parar Pra vir ao céu Na verdade não Diz Porque o céu é azul Explica a grande glória do São meus filhos Eu moro na rua Eu moro em qualquer lugar Já morei em toda casa Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Tá menos Então eu moro em qualquer lugar Por isso Eu moro em qualquer lugar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não tem de seus pais Sua culpa, seus pais, por tudo Você me diz que seus pais São crianças como você O que você vai ser quando você crescer A CIDADE NO BRASIL A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar o dente Vem rio pensando que nega indigente Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz trilho e não consegue criar A gente pede trem e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz trilho e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz música e não consegue gravar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue cenar A gente joga bola e não consegue ganhar A gente joga bola e não consegue ganhar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Inútil, inútil Inútil, inútil Inútil, a gente fica pães inútil Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda a plataforma Por toda a plataforma Por toda a plataforma Você não verá corrigir Tudo errado mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Sai da minha frente que agora eu quero ver Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas quase escuras As ruas passam Tudo errado mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Eu ando por ruas quase escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda a plataforma Por toda a plataforma Por toda a plataforma Você não verá corrigir E é Não vou por ruas Não vou por ruas Não vou por ruas Eu ando 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 por ruas Agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul A trajetória escapa ao risco nu As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul Não era mais puro do céu Não era mais puro do céu La-la-la-la-la La, 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 la. Se o corpo é fruto proibido É a chave de todo pecado Viva e pido E pro mar o tempo prometido Como eu É pura condição É o mar no meio do seu olhar É ela que tem que me ver Se indivinar E te escuro esquelabar Saindo estrada Volvendo o mar Então vai Então vai Arriba! Felicoso, seu sorriso É um sorriso assim julgoso Impreciso, direito misterioso Indeciclável, filho de mulher Não sei se é caro, sou gastadora Seu dia eu não acredite, recebe gente Se não tem de nada Aqui estou inteiro ao seu dispor São Paulo! Citibank, Paulo! Campeão Pobre de mim Que invento rimas assim Proveseixo e louco Vem em cima E você nem pra me escutar Pois acabou, não vou limar porra nenhuma Agora vai como sair, que eu já não quero nem saber Se vai caber ou vão me censurar Será pra você, eu deixo apenas Eu olho a 43, que é assim Meio de lado já saindo, indo embora Louco por vocês São Paulo, meu amor Eu disse que é isso Ah, 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 ah Dezelt! Dezelt, dezelt, dezelt! Dezelt, dezelt, dezelt! Dezelt, dezelt, dezelt! Dezelt, 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 dezelt! Dezelt, dezelt, dezelt! Dezelt, dezelt! Dezelt, dezelt, dezelt! Dezelt, 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 dezelt! Dezelt, 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 dezelt! Dezelt, dezelt, dezelt! Tchau. 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 Meu coração tá batendo, Tchau. Tchau. Meu coração tá batendo, O coração dos aflitos, O coração dos aflitos Coração bobo, coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração bobo, coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração E vamos agora minha gente, todo mundo, todo mundo, bem juntinho, batendo palma de mão Se ilude dizendo já não há mais coração É Zé Ramalho cantando com o seu Valença Quando um fala o outro pensa bem no meio da canção A gente se ilude dizendo já não há mais coração A Zé Ramalho tá cantando Zé Ramalho Meu colega olha o baralho na porta de canecão A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração Eu tô na paz Eu vou colar naquela preta Chega de morte, de tiro, tô fora dessas fule Já tô fodido, estado crítico E aí Fernandão Tudo igual aí? Deixa comigo Puxa uma cadeira, traz teu copo e senta aí Pega um dominó e paga um 10 que eu vou ali Vou juntar naquele apete logo mais com aquela mina É o meu esquema preferido da excelência Esquina paranoia delirante Eu tô na paz Paranoia delirante Atrás de uma farinha loucura na frente Esquina com os manos sempre em frente Festa sempre em frente Sábado, domingo é como sempre O que vou fazer? E aí fazer o que? Segunda, terça, quarta, quinta não é diferente Dentinho preto original Eu sou mais um mano de ideia Só mexo com o pai, com o filho em terror A rima é minha bomba Meu território é o lado leste A gente se encontra Eu tô aí Pode enxergar Quem não é meu lugar Eu quero é matar Tô aliado do meu povo Periferia em paz 4B E na paranoia delirante Eu tô na paz Paranoia delirante Eu tô na paz E na paranoia delirante Eu tô na paz Paranoia delirante E na paranoia delirante Eu tô na paz E na paranoia delirante Paranoia delirante Eu tô na paranoia delirante Paranoia delirante Paranoia delirante Atrás de uma farinha loucura na frente Música Eu mesmo sempre choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Música Lágrimas de chuva molha o vidro da janela, mas ninguém me fez O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas, quem quer me esquecer? Será que existe alguém ou algum motivo invadente? Que justifique a vida ou pelo menos insistente? Eu vou plantando as horas Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspenso no meu quarto Eu vou plantando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspenso no meu quarto E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Lágrimas e chuva molham o vidro da janela Mas ninguém me vê, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Audiojungle 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 Oria-Changguha 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 Amém. 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 Amém.